Fala galera do YouTube, beleza? Trazendo mais um vídeo aí pro canal. Hoje meio triste, né? Caralho, tá frio. Meio triste aí por causa que eu não tô postando vídeo e os inscritos tão subindo devagar também. Mas toma aí. Hoje eu vou falar um pouco aí por que eu não tô postando vídeo. E tô sem conteúdo, galera. Não tenho conteúdo quase. Tá chovendo agora. E eu ia gravar um vídeo de bike hoje, só que tá chovendo. De moto, mas não dá porque tá chovendo. E aí eu não tenho conteúdo. E eu tive uma ideia que eu já fiz aí no canal. Quem é antigo já vai se lembrar já. Vou dar uma olhada aí. Vai que pula nesse vídeo aí. Que eu... Esqueci agora. Que eu já fiz um vídeo aí no canal sobre perguntas e respostas. Perguntas e respostas, né? Eu já fiz, já. Teve mais que 100 visualizações por aí. Eu queria fazer de novo. Mas agora, tipo, aquelas perguntas eram outras coisas, assim. Qualquer pergunta, assim. Só que agora eu vou fazer só do meu canal, galera. Tipo, relacionada ao meu canal do YouTube. Esse canal aqui. Pode fazer perguntas, tipo... Tipo, desse cenário aqui também. Tô com a ideia de fazer... Colocar as três placas ali em cima, ali assim, galera. Não sei ainda. Ou colocar algumas armas. Tipo, colocar a placa de 200 no meio. E as duas AK-47, uma do lado da outra. Fica top também. Ou aqui botar a de 100. E a de 50, não sei. Sei lá. Então, galera. Pra... Se tem uma pergunta aí, vai lá no meu Instagram. Tá aparecendo aí na tela aí. Tá aparecendo aqui na tela, ó. Meu Instagram. E me segue lá. Eu vou postar uma foto, tipo, do meu cenário, assim, com esse contador de inscritos agora. Daqui a pouco, quando acabar o vídeo, eu vou tirar uma foto. E eu vou publicar lá no meu Instagram, beleza? E deixa o seu comentário, a sua pergunta, beleza? E... E... Fala as perguntas top, galera. Tipo... Se eu der a ideia, tipo... Vai que a pergunta... A pessoa pergunta a pergunta, né? Aí eu vou estragando. Tipo... Fala a pergunta... Se for boa, eu vou escolher a pergunta. No máximo, umas 10, por aí. Então, vai lá no meu Instagram. No meu Instagram. Vai lá, comenta. Comenta... Pode comentar até umas... Pode comentar até 10 vezes. Só que eu vou escolher. As melhores perguntas eu vou escolher e vai ganhar um salve, beleza? Então, vai lá no meu Instagram. E... Já se inscreve nesse canal aí. Se inscreve aí embaixo. Se inscreve aqui embaixo. Acho que é. Ou deixa o like aqui. Se inscreve aqui. Mas... Deixa o like. Compartilha aí pra quem você quiser. Compartilha pra bastante gente. Se vocês compartilhar que não conhecem o meu canal. Os inscritos vão aumentar, né? Aí... Se vai aumentar... Aí, tipo, aquelas pessoas que conhecem o meu canal. Tipo... Vocês conhecem o meu canal. Que vocês estão olhando. Aí, vocês vão compartilhar pra alguma pessoa. E... Tipo, ela não vai conhecer o meu canal. E ela pode compartilhar pras pessoas que... Você não conhece, entendeu? E aí, os inscritos vão aumentando, beleza? Então, isso aí. Só um recado aí. Porque eu não tinha conteúdo hoje. E... Vai vir novidade em breve aí no canal, né? Tá? Aí sim, moleque. E... O que que eu tenho mais pra falar? Acho que é só, galera. E... Pra quem quer o adesivo. Deixa eu só adesivo aqui. E dá mais certinho. Deixa eu dar uma dobradinha de volta aqui. Pra mim que tá torto aqui no vídeo. Ó, galera. Quem quer o adesivo aí? Não sei se vai focar por causa da luz. Mas... Eu vou colocar uma foto aqui do lado. O editor coloca uma foto aqui em cima. Do adesivo. E... O adesivo tá top. Eu vou fazer um sorteio. Quando nós chegar aos 300... 300 inscritos. Eu vou fazer um sorteio de... Dois... Dois adesivos. Ou um só. Depende se a pessoa quiser um só. Vou sortear um pra pessoa. E outro adesivo pra alguma outra pessoa. Tranquilidade, rapaziada. E bastante gente já... Já garantiu. Se você comprar dois adesivos... Cada vez que você comprar mais um... Vai ser mais barato. Beleza? As pessoas falam... Cinco reais. É muito. Mas... Tipo... Sei lá por quê. Quem quiser compra, né? Quem é fã do canal vai comprar. Quem não é... Não tô obrigando ninguém a nada. Só fiz pra... Pra... Tipo... Fazer uns bagulho aí. Tipo... Deixar... O canal com... Adesivo. Um top adesivo. Denner Vlogs. Uma motinha aqui em cima, né? Deixar aqui. Então, galera. Eu já... Não sei se eu já mostrei. Tu... Tu pidei de comprar um Airsoft, galera. Deixa aí nos comentários se eu compro um Airsoft. Essa arminha aqui. Cara, essa luz não... Não meia direito, cara. Tudo escuro, velho. Tem que botar uma luz ali. Aí vai que vai. Essa arminha aqui, tio. Ah... Então é isso, rapaziada. Bota... Os inscritos aí, né, tio. Tô a ideia de comprar um outro som. Um som. Quem quiser comprar esse som aí. Não, esse eu não vendo. Comprar um somzinho, tipo... Um mais pequeno, só que, tipo, um do afalante mais grande. É isso aí, rapaziada. Não tem nada mais pra falar. Acho que... Acho que é só. Quem não viu o vídeo da nova cor ainda. Tá aí na descrição o vídeo aí. Embaixo o vídeo da nova cor da bike. Coloquei um freio a disco. Coloquei um freio a disco. Tá top a bike agora. Só dar umas reguladinhas ali no freio. Porque... Não sei regular muito, né. E aí... Eu tô meio ruim no grau ainda, galera. Vai que eu faço um vídeo aí... Treinando no grau de novo. Porque... Não consigo mais dar grau, tio. Só vai um oitinho e... Já cai, cara. Ó, tio. É triste, né. Mas, galera... Voltando aí ao assunto do vídeo. Já tem um vídeo aí no canal. De perguntas e respostas. Como eu já tinha dito. Acho que eu falei, né. Não sei. O que eu fiz. E... Esse vídeo que tá aparecendo aqui do lado. Isso aqui. Olha lá. Tá ali na descrição. Tá aí na descrição também. Corre lá e... Olha o vídeo lá. E quem, tipo... Tipo... Vocês olham as perguntas que tem lá. E vocês falam se... Tipo... Não. Corta essa parte. Tipo... Vocês vão olhar as perguntas lá. Tipo... Vê as perguntas que... Eu cojei lá. Tá tudo bugado agora, galera. Tô... Tô meio louco. Aí vocês vão lá. Eu olho as perguntas. E... Tipo... Não faz igual. Pessoal. Primeiro tu olha esse vídeo aqui que tá olhando agora. E vai lá no outro vídeo que tá na descrição. Depois... Corre lá no outro vídeo... Qual era da nova cor. E depois vai lá no meu Instagram. Mas comenta lá. Diz pro seu amigo aí que é inscrito no canal ou que não viu o vídeo ainda. Comenta uma pergunta boa. Vai ganhar um salve aí. E... Em breve aí. Pode ganhar um adesivo aí. Então ativa o sininho. Quando sair vídeo novo. Pra você receber todas as notificações. Né? Tranquilidade, rapaziada. Então deixa o like. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Beleza? Então... Não sei se tá aparecendo aí muito no vídeo. Porque... O... O vídeo... É pra ser meio ligeiro. Deixa eu ver a hora. Nesse exato momento, galera. É... Cinco e quarenta e sete. Beleza? Ah... Decidi aí mesmo. Dia vinte e dois do cinco. Ah... Que eu vou postar o vídeo agora. Às dezenove horas. Que vai ser agora. Pra vocês. Ah... Às dezenove horas. Que é às sete horas. Daqui às duas horas. Uma hora pra editar. Ah... Sei lá. Pro editor que edita os vídeos. E aí... Não sei quanto ele vai demorar, né? E... Mais a thumbnail. Beleza, galera? Então eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver se tá chovendo aqui. Tá... Então, galera. Até a próxima. Falou, galera. E fui! E... E aí...